Jesus, reentonizamos o Teu nome, Senhor. Jesus, reentonizamos, Declaramos que é ser, que é ser o Estado do mesmo amor. Jesus, reentonizamos o Teu nome, Senhor. 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 A Ti fazemos o tomo de loucores, a Ti fazemos o tomo de loucores, amém Jesus, e todo o meu lugar, a Ti fazemos o tomo de loucores, a Ti fazemos o tomo de loucores, amém Jesus, e todo o meu lugar, a Ti fazemos o tomo de loucores, amém Jesus, e todo o meu lugar, a Ti fazemos o tomo de loucores, amém Jesus. Amém.